Os acadêmicos do curso de Psicologia da Universidade de Marília, que fazem estágio aqui na Casa do Caminho, estágio esse importante no quinto ano, participam da festa do Dia das Mães. Esse estágio é um estágio supervisionado do quinto ano e os alunos estão desenvolvendo atividades aqui no asilo semanalmente. E hoje está acontecendo uma comemoração do Dia das Mães para as mulheres que aqui residem e com muito carinho prepararam uma lembrancinha, veio também a escola. Acho muito importante essa troca entre gerações, as crianças, adolescentes, em contato com as pessoas idosas, aprendendo a respeitar, cuidar, o valor da vida e aprendendo que essa vida passa rápido e a gente precisa saber se cuidar e amar. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Vou pegar o gancho aí na palavra para a palavra da família e dizer que assim, a gente pode dominar todas as técnicas, mas ao sentar com uma pessoa, é uma alma humana que toca o local. Então, é uma frase da psicologia que fica muito presente, porque quando nós estamos junto a vocês, todas as técnicas que nós dominamos, tudo isso é importante sim, mas aquilo que há de unidade em nós é o que vem florescendo. Olha, para a gente é bem bacana, Thais, poder desenvolver nosso estágio do quinto ano de psicologia, aliando a teoria prática. E aqui hoje, na Instituição Casa do Caminho, somos muito bem acolhidos pelos idosos, criamos vínculos, podemos desenvolver um trabalho bem legal aqui, também somos muito bem acolhidos pela equipe. E hoje desenvolvemos uma atividade aqui para homenagear o Dia das Mães. Veio um colégio também aqui da região poder participar, então criamos um momento que pudesse integrar os alunos com os idosos. Então foi muito bacana. Curso, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto